Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está Sexta-feira, 9 de março, estamos iniciando o nosso programa na WebTV Momentos São Dimas, rezando o Evangelho Do quarto domingo da quaresma ao domingo da alegria O tema do nosso programa de hoje Jesus, aquele que traz a salvação Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momentos São Dimas na WebTV Vamos iniciá-lo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Jesus é aquele que é o porta-voz da salvação No Evangelho deste domingo Quarto domingo do tempo da quaresma Jesus está no seu colóquio com Nicodemus Explicando a ele o sentido da sua vida Que é uma vida em Deus Uma vida que traz salvação Conforto para a humanidade E quem se abre a Jesus Se abre para Deus Se abre para o irmão Vamos acolher o Santo Evangelho Cantando Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo Que deu o seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer não é condenado Mas quem não crer já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho unigênito Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz Para que suas ações sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste que suas ações São realizadas em Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos acolher com muita alegria Esta palavra do Senhor Para esta nossa sexta-feira Nós já estamos chegando ao final da nossa semana Agradecemos muito esta terceira semana da quaresma Que nos preparou agora para vivenciar A quarta semana A penúltima semana do tempo quaresmal Pois a Páscoa do nosso Senhor se aproxima Por isso o domingo É o domingo da alegria A alegria porque Deus está próximo de nós A sua Páscoa que é a nossa Páscoa Neste Evangelho de hoje Jesus está ensinando a Nicodemos O segredo da salvação Nicodemos também representa Toda a nossa humanidade Sedenta da vontade de Deus Jesus nunca se retira Da tarefa de ensinar Da tarefa de salvar Ele mostra na sua catequese Que Deus é para todos Para isto basta a nossa vontade O nosso desejo de estar em Deus Vamos agradecer ao Senhor esta liturgia Este tempo quaresmal Tempo de conversão Tempo de se aproximar do Senhor Através dos nossos irmãos e irmãs Que o Senhor possa nos abençoar Neste domingo da alegria E que nossa fé seja uma fé de alegria Uma alegria positiva Uma alegria partilhando a vida com os irmãos Partilhando a vida com Deus Confiança no Senhor Meus queridos irmãos Chegou a hora Meus queridos irmãos De elevarmos a Deus Por intercessão de São Dimas Nossos pedidos A cada invocação Nós vamos rezar juntos Escutais Senhor A nossa prece Por nossos irmãos Por nossos irmãos Por nossos irmãos Os judeus Que foram os herdeiros Das promessas Para que o Senhor Os ilumine E os ajude A pronunciar o seu sim Sempre ao Deus da vida Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Pelos indiferentes E afastados Para que o exemplo E testemunho de vida Dos cristãos Façam com que voltem A casa do Pai Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Por todos nós E nossos familiares Para que o compromisso Assumido em nosso batismo Na Eucaristia E na Crisma Sacramentos da Iniciação Cristã Seja confirmado Fortalecido pelo sim De nossa vida Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Ó Deus Que mostrais Nosso poder No perdão E na misericórdia Erramai sempre em nós A vossa graça Para que caminhando Ao encontro Das vossas promessas Alcancemos os bens Que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Vamos agora Rezar a oração De São Dimas Encerrando O nosso encontro No dia de hoje Recordando Os nossos irmãos presos E também Seus familiares E toda pastoral Carcerária Que na próxima semana Volta às atividades Que Deus abençoe A todos nós Ó São Dimas Dai-me força Nesta difícil provação Protegei-me Nesta situação Angustiosa Fazer brilhar Um raio De esperança Nas trevas Da minha aflição Peço-vos Esta graça Pelo sangue De Jesus Vosso companheiro De dor Que se digno Que se dignou Acompanhar-vos Espírito Santo Amém Compromisso Compromisso para a semana Você vai Meu irmão Minha irmã Rezar O evangelho Do domingo Nesta sexta E no sábado Continuando Essa preparação Para a liturgia Dominical Ótimo Ótimo fim de semana Jorge Sim Valeu Alegria Tê-lo aqui Conosco No programa Ótimo fim de semana Para os amigos Colaboradores Da Web TV Ótimo fim de semana Para você Que nos acompanhou Nesta sexta-feira Fique com Deus E até o nosso Próximo encontro Amém Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Senhor Misericórdia Misericórdia Seu nome é Jesus Cristo E está doente E vive atrás das grades Da cadeia E nós tão raramente Vamos vê-lo Sabemos que ele é Um marginal Entre nós Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está Entre nós está E não o conhecemos E não o conhecemos E não o conhecemos